Olá turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Maria José, estou aqui para mais uma explicação de conteúdo. Hoje vamos trabalhar na disciplina de ciências, isso mesmo criança. Vamos trabalhar o conteúdo. Coleta de lixo, vamos revisar esse tema. Criança, cuidar dos ambientes é dever de todos, então tanto dos adultos como das crianças é responsabilidade cuidar do ambiente. Gente, nós precisamos ter essa consciência sobre a importância de cuidar do nosso ambiente. Você já parou para pensar a quantidade de lixo que você e seus familiares produzem todos os dias, criança? Já parou para pensar? Então, todos os dias você faz consumo aonde você está, na sua casa, você consome durante o seu café da manhã, o almoço, o lanche, a janta. Então, tanto você quanto as pessoas que estão com você, consomem, certo? Então, diversas atividades que realizamos no dia a dia resultam no descarte de embalagens plásticas, no descarte de caixas, de papéis, de potes, de vidros, de latas, de metais e restos de alimentos. Então, esses materiais são chamados de resíduos sólidos. Então, todos os dias nós estamos consumindo. Estamos consumindo e com isso nós estamos o que? Descartando embalagens e formando os resíduos sólidos. Isso mesmo, criança. E os resíduos sólidos devem ser descartados, recolhidos e destinados aos locais adequados. Isso é muito importante, criança. Os lixos, todo o lixo acumulado, as embalagens, tudo deve ser recolhido e destinado a locais adequados. Nós vamos aprender hoje quais são esses locais. Então, vamos lá. Criança, os resíduos de papel, plástico, vidro ou material que podem ser reciclados devem ser separados para a coleta seletiva. Então, a coleta seletiva é realizada a separação de papel, metal, plástico e vidro. Isso mesmo, criança. A coleta seletiva recolhe os materiais que podem ser reciclados e os encaminha a locais adequados, como as usinas de reciclagem. Então, criança, esse lixo que é recolhido por meio da coleta seletiva, ela é encaminhada a usinas de reciclagem. Isso mesmo, criança. Os resíduos que não podem ser reciclados ou reaproveitados, que é o lixo comum, eles devem ser separados para a coleta comum e encaminhados ao aterro sanitário. Criança, guardem aí na memória essa palavrinha. Aterro sanitário é o local aonde recebe o lixo comum. Isso mesmo. Os aterros, eles são formados por várias camadas de solo e resíduos, intercalados com uma camada de rocha e material impermeável. Essas camadas, criança, auxiliam a coleta dos líquidos e gases e impedem a contaminação das demais camadas e do solo também. Vamos observar como acontece o aterro sanitário? Vamos lá, criança. Vamos aprender como que acontece. Esse, criança, é o esquema simplificado de um aterro sanitário. Então, nós temos aí, observe que tem a água subterrânea lá embaixo, certo? Então, tem a água que está abaixo do solo, bem lá embaixo, que chama o lençol freádico, certo? Então, é a água lá no subterrâneo. Depois dessa água, o que nós temos? Nós temos a manta de impermeabilização. Observem aí essa manta que protege a água, que ela está bem abaixo. Então, nessa manta, essa manta é para proteger a água subterrânea. E depois dessa manta, nós temos aí um canal. Esse canal é onde tem todo o churume, que é onde é o churume tratado, que é a sujeira do lixo. Então, todo aquele churume, esse churume, ele é tratado, ele é levado para um local adequado e tratado. Que é justamente a estação de tratamento de churume. E nós temos ali, ó, o lixo. Observem aí o lixo, certo? O lixo e acima do lixo nós temos o quê? Nós temos a argila com cobertura, que essa argila é para tirar o fedor, o cheiro forte do lixo, né? E nós temos o quê? O gerador de energia com biogás, que é para queimar. Esse gerador de energia é para queimar os gases poluentes que o próprio lixo produz. Certo, criança? Então, guardem isso aí na memória. Esse é o esquema simplificado do aterro sanitário. Então, vocês vão entender como acontece esse aterro, como o lixo, ele é transformado, como ele é armazenado. Então, vamos continuando aqui. Vamos agora, criança, assistir a um vídeo sobre como acontece o aterro sanitário. De uma forma mais simples, mais simplificada. Vamos lá? É um aterro privado. Atualmente, recebe lixo de Badueri, Carapicuíba, Santana de Parnaíba e Araçariguão. E alguma coisa particular também, mas muito pouco. O lixo chega inicialmente na nossa portaria, é pesado, numa balança. Aí o caminhão se dirige até aqui à frente do aterro. O próprio caminhão bascula e descarrega o lixo. As nossas máquinas iniciam, então, espalhamento e compactação. E a gente vai fazendo em camadas de 5 metros. Conforme você vem fazendo essa camada, você já vem cobrindo com terra, para não ficar o lixo exposto para animais, pássaros. Para não ter contaminação do lençol freático, é feita uma camada de argila. E por mais segurança, é colocado uma manta de polietileno. Para a gente garantir que não está tendo vazamento do subsolo, tem postos de monitoramento, que a gente tira amostras da água do lençol freático constantemente, faz uma análise em laboratório. O lixo, depois que ele fica aqui lançado no aterro, ele começa a se decompor. Ele gera o churume, que é um líquido que tem que ser tratado em estação de tratamento de esgoto. Ele é drenado naqueles tanques. Nos tanques a gente joga em caminhões, levados até uma estação de tratamento em Jundiaí. O lixo gera gás. E o gás metano é super poluente e é um dos principais gases que causam efeito estufo. Então a gente implantou o sistema de coleta do gás, que são essas mangueiras pretas. Cada linha daquela lá embaixo é feita para ser coletada em uma estação. São juntados em uma linha principal, que vem até aqui em cima, através de aspiração. O metano é queimado. O gás carbônico e o oxigênio são dispersados. O principal mesmo é o metano, por causa do crédito de carbono, que é onde a gente tem o lucro pelo crédito de carbono. O metano é 21 vezes mais poluente do que o gás carbônico. Então é um gás muito poluente. Então é super importante que ele seja queimado e não seja lançado na atmosfera. Então, crianças, vocês acabaram de assistir ao vídeo que explica de forma simples como acontece o aterro sanitário. Isso mesmo. Então, guardem isso aí na memória. A forma como o lixo chega ao local, esse lixo é colocado lá no aterro. Então, vem as máquinas e faz, compactua, né? E faz, compactua, né? Certo? Compactua esse lixo, né? E parece com essa imagem aí, ó. Depois que o lixo é compactado na terra, né? É empurrado na terra, o que que acontece? É colocado uma camada de argila, argila com a cobertura e ao ser pressionado na terra, né? É feito essa cobertura de argila. Logo em seguida, esse lixo começa a ser transformado e acaba fornecendo o chorume. Esse chorume é um líquido que é colocado em tanques, certo? Esses tanques, eles são tratados. Esse chorume, ele é tratado. Os gases, eles são queimados, né? Que são os gases que são produzidos pelo lixo. Eles são queimados. Então, essa é a forma simples que acontece o aterro sanitário, certo, criança? Então, guardem isso aí na memória, combinado? Então, continuando, vamos lá. Temos também os lixões. Você já ouviu falar sobre esse termo, lixões? Criança, em vários locais do Brasil, os resíduos sólidos são descartados descartados de maneira incorreta, diretamente sobre o solo e a céu aberto, atraindo animais que podem transmitir doenças e esses locais são chamados lixões. Isso mesmo, criança. Esses lixões aí, ó, é totalmente diferente do aterro sanitário. No aterro sanitário, o lixo chega, é colocado sobre o solo. E o que que acontece? Vêm as máquinas, compactua o lixo ao solo, pressiona o lixo ao solo. Depois, vêm uma camada de argila. Nesse lixo é solto o chorume, o chorume é tratado. E lembrando, ainda é feito alguns testes na água, no lençol freático, para observar se realmente não está tendo poluição no lençol freático. Já os lixões não passam por esse processo. O lixo é jogado ali a céu aberto e muitos animais, inclusive, vão lá, podendo até fazer a transmissão de doenças ao humano. Então, criança, é isso. Os lixões não têm tratamento, é céu aberto e é muito perigoso. Certo, criança? E, em geral, a coleta comum é realizada por caminhões especializados e de responsabilidade da prefeitura. Então, criança, é um direito nosso. Todo cidadão tem o direito a ter o lixo recolhido, porque é responsabilidade da prefeitura. Isso mesmo. Agora, nós vamos realizar a nossa atividade. Você vai fazer o cabeçalho no caderno de ciências e responder as questões. Questão A. O que são resíduos sólidos? Você vai responder. Questão B. De quem é o dever de cuidar dos ambientes? Depois que você realizar a atividade, você vai enviar, você vai registrar, tirar a foto e enviar para o administrador do grupo WhatsApp. Essa atividade vai contar como frequência. Isso mesmo, criança. Então, nós chegamos ao final de mais uma videoaula. Muito obrigada pela sua presença. Um grande beijo da professora Maria José e até a próxima aula.